Eu sou do tipo que sofre calado E chora em casa, mas não sempre é valiente Eu posso até me acabar, abaixar Só não me deixo, não mais me cargo a minha cara Eu vou saudades, mas eu não vou ligar Eu tô sofrendo, mas não vou me humilhar E se quiser o meu amor, vai ter que me procurar Quem sabe lá? Se é fraco Se é pra ligar no rio, mas se é pra ligar eu volto Se é pra ligar no rio, se é pra chorar é só Se é pra ligar no rio, mas se é pra ligar eu volto Eu sou do tipo de sol sem calar E choro em casa, mas eu sei nada a mim Eu posso até me acabar, deixar a massa Mas não deixo jamais, nem pra voar me acalmar Eu posso até me acabar, mas eu não vou ficar Eu posso até me acabar, mas eu vou caminhar E se quiser o meu amor, vai ter que me procurar Vem, 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 vem Vem, 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 vem Se é pra chorar, aí eu chorro Se é pra ligar o gringo, vai ser lá e ligar eu vou Vem, 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 vem Se é pra beber, aí eu pego Se é pra beber, aí eu pego Se é pra beber, aí eu pego Se apanha do mim, você tá ligado ao outro Você tá ligado ao outro Oh, meu grande amigo Kleber E a sua esposa Raia, a esposa da sua família Um grande abraço Obrigado demais você Pelo incentivo a nossa carreira sempre Onde quer que a gente passa Nossa amiga de mais grande Kleber Gente, vamos dançar com a vó Que amo de amor